Salve, salve, fãs do esporte! Começa agora o Brava Connection News pra vocês, edição de domingo ao vivo. Litoral Norte catarinense, mais precisamente aqui na Praia Brava, nesse domingão, dia 11 de outubro de 2020. Temperatura local aqui na Praia Brava é de 16, quase 17 graus. Vamos lembrar que a mínima hoje não passa de 12 e nem da máxima de 24. A ondulação entra de leste com séries de até meio metrinho, bem em força barra pra esse domingo. O vento acorda no quadrante de sudoeste, noroeste pela manhã e à tarde ele vira pra nordeste. Com ventos médios de 6 km, com outras rajadas de até 30 km. A maré seca foi às 4h42 da manhã, tendo o auge da maré cheia às 11h53. Com oferecimento especial do Surfiguru, seu melhor portal de previsões das ondas do Brasil. Seleiro Verde Alimentos, Emporio Seleto, Farm Fast Food, LouraSurfboards.com, Backdoor Beer, Toque Especial Garden, Escolas Grace Barra, Weight Repair, Bonju Cafés e Pães, Rio Surf Check, Série ao Fundo, Paraíso do Improviso, Longarina, Associação de Surf das Praias de Itajaí, Federação Catarinense de Surf, muito bom dia! E a Associação Brasileira de Surf Profissional, que oferece o boletim das ondas pra vocês ao vivo nesse domingão. Dia lindo que amanhece por aqui. Vamos preservar a nossa querida praia. Não deixe o seu lixo na areia, pague o seu ingresso toda vez que você pisar na praia, retirando pelo menos cinco micro lixos, que assim vamos ajudar a preservar para as próximas gerações esse lindo paraíso. Praia Brava Flat, verdadeiro tiopo para formigas por ali. Amanhece um ótimo dia. Olha, Marolinho, eu acho que é pouco ali ainda. Verdadeiro tiopo para formigas, nosso querido Cássio. Muito bom dia. Salve, salve a todos que estão nos acompanhando aí pelo Instagram. E a galera que está nos acompanhando pelo portal do Surfiguru, não se esqueça. Inscreva-se já no nosso canal, aproveite aí para ativar as notificações. É só assim para o YouTube entender que nós estamos aqui todos os dias, atualizando vocês sobre o mundo das ondas e tudo aquilo que vem acontecendo na nossa querida praia Brava e região. Muito bom dia. Os moradores já começam a acordar por aqui, passear com as suas famílias. E também, hoje amanhecemos aí com um dia maravilhoso. Olha só como está lindo lá o canto do morcego, meus amigos. Olha o solzão. Muito bom dia. É, galera passando, dando bom dia. Um ótimo dia de sol que nasce por aqui. Mais friozinho em vista de ontem. Então não vamos pisar na rexinga, vamos preservar a nossa querida praia Brava. Estamos aqui diretamente do município de Itajaí, litoral norte catarinense. Temos bastante visitantes aqui pela nossa região. Então, galera, não vamos esquecer aí, na praia, na areia, não há lixo. Vamos retirar o lixo da areia e trazer até os lixos que tem aqui no calçadão. Não custa nada. Vocês podem curtir esse paraíso lindo, maravilhoso. Mas, por favor, vamos preservar. Não custa nada a ninguém. Ter as próximas gerações. Um ótimo dia que nasce pra vocês aqui. Olha lá. Pessoal já treinando aqui no calçadão. Galera já treinando aqui no calçadão. Bom dia. É. É isso aí, galera. A qualquer momento eu retorno aqui ao vivo trazendo mais informações do que está acontecendo aqui na Praia Brava e região nesse domingo, dia 11 de outubro de 2020. Temperatura local por aqui geladinha. Amanhecendo bem fresco. Pelo jeito, né? 16 graus. Essa madrugada aí bateu 14. E, de acordo com os gráficos, a mínima não vai passar de 12 e nem da máxima de 24. A ondulação entra aí de leste com séries de até meio metrinho. Nada muito expressivo para esse domingo. Temos previsão para quarta e quinta-feira entrar boas ondas. Então, fiquem conectados conosco. A qualquer momento eu retorno ao vivo. Tenham todos um bom dia e vamos que vamos. Bom dia, Cássio. Bom dia a todos aí que estão aí nos acompanhando. Mandar um salve para os amigos da Associação de Surf lá de Paranaguá. A Aspar, o nosso querido Aranha também. O Mormay Osmar Soares, que é presidente da Associação de Surf. Família do Cereal Fundo está visitando o Pico de Matinhos. Então, vem novos episódios de Que Onda Essa. Acesse já o canal do YouTube do Cereal Fundo. Ative as notificações, comente, compartilhe e vamos que vamos. A qualquer momento eu retorno ao vivo aí para vocês. Do lado direito do seu vídeo vai aparecer o ícone do Brava Connect. Inscreva-se. Do lado esquerdo vai aparecer dois vídeos. Assista os nossos vídeos e tenha uma ótima manhã de domingo. Vamos que vamos, galera. Vamos, galera.